É pessoal, bora continuar aqui com a série do jogo do meu malvado favorito. Fiquei mais uma vez de voltar pro lar do vetor. Então acho que vai acabar se cumprindo o que eu estipulei aí em vídeos passados, eu não lembro qual vídeo que foi, mas eu acho que serão 4 missões dentro do banco, 4 missões dentro do lar do vetor, e com isso o jogo finaliza. Eu acho que é isso, né? A não ser que libere aqui uma nova área. Não sei se vai acontecer, mas... Fato é que a próxima fase é... A próxima ali no caso, né? Sias de Day, acho que é isso. Nós precisamos de um sistema de traquecimento radar para o roqueiro. E o Dave conseguiu encontrar um. A gente tem que olhar para um radar poderoso, na positiva. Sempre muito engraçado, né? Quando o Million começa a falar não tem como, é muito comérdia. Sim, você vai ter que ir e pegar o item do vetor. Mas a boa notícia é que essa facilidade é tão forte e diferente. Você vai ter que pegar o item que eu estou querendo, acho que é isso. Essa é a boa notícia. Ah, eu tenho certeza que você não vai ter problema. Você é um pequeno escraper. Ha, ha. Tenha uma boa notícia. Poxa. Diferente, então... Estranho, porque no vídeo passado foi exatamente isso, né? Foi uma fase de pilotagem. Se é que eu consegui separar em um vídeo direitinho, né? Não sei como ficou a separação do vídeo passado. Mas eu lembro que a fase terminou com uma parte de... De nave também. Puxa, aí é complicado você conseguir salvar os minions. Conseguir... Escoltar. Que seria isso aqui, né? O nome disso aqui é escoltar mesmo. Tem que defender de forma que ele não seja atingido e que ele não seja finalizado. Inclusive dá para observar que a vida, olha, tá bem baixa. Tá menos da metade. Dá para observar ali no... No canto inferior direito. Infelizmente, né? E poxa, é muito legal ver que essa série aqui tem alcançado bastante gente que jogou o jogo na época. Eu fiquei bastante satisfeito com relação a isso. E eu também fiquei bastante feliz em ver... Que várias pessoas que não conheciam o jogo estão aqui assistindo a série. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tem acompanhado. Assim, é muito bacana, né? Quando várias pessoas... Se propõem a assistir uma série que eu trago aqui no canal. E essa série aqui é baseada num filme, assim, que fez um enorme sucesso. Não tem nem muito o que dizer, né? O tanto que... Que esse filme fez sucesso não é brincadeira. Se a gente parar para analisar... Eu lembro que na época que ele foi lançado, nossa, teve de tudo. Teve... Mochila... Álbum de figurinha... Boneco... Até hoje, né? Tem vários bonecos vendidos. Os Minions... São personagens que fizeram muito sucesso, que deram muito certo. Tanto que, se eu não me engano, tem até um filme que é só dos Minions. Eu peço até que vocês... Me corrijam, se eu estiver enganado, né? Se há esse filme sim ou não. Mas eu acho sim que tem, né? Um filme só dos Minions. Nossa, os personagens fizeram tanto sucesso, deram tão certo... Que até filme solo eles têm. Não, aí eu perdi, né? Não teve condição. Tentar de novo, né? Fazer o quê? Pior que volta daqui. Mas assim, muito legal, né? Muito legal ver que foi uma franquia nova que fizeram na época que fez um sucesso absurdo. Muita gente, mas muita gente mesmo, foi ao cinema assistir... E não demorou muito para as sequências aparecerem, né? Eles acabaram optando por fazer outros filmes, sequências... Até porque o primeiro filme deu muito certo. Não tinha erro, né? Se o primeiro deu muito certo, fazer sequências daria tanto dinheiro quanto. E é que nem eu disse para vocês, os Minions, principalmente, são personagens incríveis, né? Eles fizeram inúmeras pelúcias, bonecos com os Minions. São personagens muito, assim, palpáveis para se fazer brinquedos. Isso aqui tá difícil, hein? Eu vou ter que reiniciar até conseguir. Consegui. Finalmente consegui. Isso porque eu deixei essa proteção aqui, que fica por cima de um vulcão, por último. Porque as últimas torretas ali que estavam aparecendo eram muito fortes, então... Não teve condição. Tive que aguentar, esperar... Aparecer nesses inimigos mais fortes para pegar a proteção, para aí ficar... Impossibilidade de tomar dano. É basicamente isso. Tem que ter muito cuidado, né? Porque tem essa questão ali de que os vulcões, de fato, estão em erupção. Bom, do nada eles... Cospem fogo. Mas tem que ter muito cuidado para não ser atingido por isso. Mas sem mistério, assim, a missão em si é a velha missão de escolta, que nem a missão passada que teve aí no jogo. Sem mistério, ou? A nossa quantidade de mina aí que estão colocando na frente, né? Que isso, Jogo? Ah, quebrei meu veículo. Agora foi. Agora foi direitinho. Acabou a fase, será? Não é possível que eu faça só isso, não. Eu devo chegar até a fase agora ainda. Ah, é isso. Agora sim eu estou dentro do lado vetor mais uma vez. E eu não sei porque, né, que... Eu peguei algo voador para chegar até o lado vetor. Ou você dava para chegar antes de forma normal, né? Outra coisa, hein? É sobre essa barra que aparece de... Ah, isso que é uma arma nova? Será que eu vou pegar para mim essa arma? Ah, virou um estilingue, olha essa... Engraçado, né? Eu ia falar dessa barra que aparece ali no canto direito. Eu acho que aquilo ali é acumulativo. Eu acho que a única chance de você conseguir chegar a 100% é se você chegar até o fim do jogo e conseguir fazer todas as maldades de todas as fases, entendeu? Não sei se isso for bem claro ainda, mas eu imagino que seja isso. Você tem que fazer todas as maldades de todas as fases para alcançar o 100%. E se tornar... De fato o maior vilão aqui do universo de Meu Malvado Favorito. Seria basicamente isso. É, nada de nova arma. Cheguei a pensar que aquilo ali seria uma arma. Seria até interessante, né? Que a quarta arma... A quarta e última estivesse ali, mas não aconteceu isso. Estranho eu lembro de ter jogado missões que parecem isso aqui, né? Não está tão diferente. Ali eu congelo, correto? Pronto. Ali eu desativei a câmera, tudo bem. Eu vi num episódio aí passado que quando eu dou de cara com aquela câmera eu sou pego. Tá, aqui eu vou ter que botar outro Minion, né? Então assim, de forma alguma eu posso ser visualizado por aquela câmera. Se eu sou visualizado eu fico na hora. Eu não posso mesmo. Aqui complicou a minha vida, né? Não sei o que eu vou fazer ao certo, sinceramente. Porque aquela câmera ali eu acho que ela vai ser reativa. Né? Tô pensando nisso aqui agora. Se eu tirar, por exemplo, o Minion que tá ali embaixo... Cai tudo e dá tudo errado. Não é isso... Ah, o que eu tenho que fazer aqui agora. Ah, e uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. É... Qual o personagem preferido de vocês? Vocês gostam mais do Gru ou dos Minions? Teve um inscrito que me perguntou isso nos comentários. Eu achei bem interessante. E eu peço pra que vocês comentem aí. A minha resposta é Minions. Eu gosto muito mais dos Minions do que do Gru. Apesar de que o Gru também é um personagem divertido. Mas eu gosto mais dos Minions. Eu queria bastante que vocês comentassem aí quem que vocês gostam mais. Acho que vai ser bem legal, né? Ver essa diferença entre as diferentes pessoas que estão assistindo. Eu acho que vai variar bastante. O Gru também é um... É um personagem bem querido, né? Pode-se dizer assim. Seguinte, pela dica do jogo eu vi que eu tenho que colocar o Minion ali pra cima. Por que que eu usei a dica do jogo? Porque eu tô um tempasso aqui e eu não descobri de maneira alguma o que que era pra fazer. Então foi a solução que eu acabei encontrando, né? Infelizmente eu não tava conseguindo passar de primeira. Mas é isso. Vou tentar agora... É... Trocar pro Minion lá de baixo. Eu acho que é isso. Eu vi a dica e eu não lembro muito bem o que que é pra fazer não. Mas eu acho que é isso. Eu tiro de baixo. Aí o de cima lá foi ativo, né? E aí o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que mais uma vez criar um Minion pra cá. Consegui. Era isso, tá? É uma tarefa um tanto quanto complicada a se fazer. Vocês viram, né? Que eu tenho que dar um pulo muito certeiro ali. Eu não necessariamente preciso ficar com um Minion por cima do botão pra conseguir passar. E eu acabei passando. É isso. Mas assim, quebra-cabeça um tanto quanto complicado. Realmente, se eu não olho a dica ali, eu acho que eu ficaria empacado. Eu ficaria preso por mais tempo ainda. O jogo tá dificultando bastante. Tá ficando assim, num nível de quebra-cabeça bem complicado. Ó, aqui tá na cara que eu vou ter que empurrar um de A pra lá, né? Será que dá certo botar o de A pra lá, pessoal? Ah, se eu botar aqui ele vai morrer, não? Tem que botar aqui, eu acho, primeiro. E aí eu encho ele de A. E aí eu fico empurrando pra lá, no caso. Será que dá pra empurrar mais longe ainda? Olha isso. Pior que dá, a arma de vento vai muito longe. Eu não achei que era tão distante assim, mas ela vai, olha. Tá indo, tá quase. Ah, perdi. Na hora que eu consegui, perdi, né? Mas tudo bem. Pelo menos agora eu sei o que é pra fazer. Tudo bem, tranquilo. Foi. Foi, era só ficar bem na beiradinha aqui com o Gru, que deu perfeitamente pra empurrar a mesma distância. Não. Não! Tchau.